O desempenho histórico de Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos inspira várias meninas na cidade natal da ginasta. A atleta virou referência em Guarulhos, promovendo a ginástica artística. Rebeca Andrade, o Brasil! No ginásio onde Rebeca Andrade deu as primeiras piruetas, não se fala em outro assunto, o histórico ouro olímpico conquistado em Paris pela ginasta. A campeã olímpica chegou à Academia Bonifácio Cardoso, em Guarulhos, aos 4 anos, graças à tia Cida, que trabalhava na cozinha do local, sede de um projeto social e esportivo da prefeitura da cidade. É uma coisa que há pouco tempo atrás, há uns 6 anos atrás, 7, a gente não imaginava isso. Uma ginasta brasileira está lá no topo do pódio. Então, hoje é uma ginasta guarulhense, que é a atleta mais premiada de todos do Brasil, entre homens e entre mulheres. Então, é um orgulho imenso. E pensar que saiu daqui e que eu vê ela aqui pequenininha. É uma emoção enorme, não dá nem para explicar. Os treinamentos da ginasta chegaram a ficar em risco, por conta da situação financeira da família e a falta de dinheiro para o transporte. Mas, ao ver a capacidade de Rebeca, os irmãos mais velhos passaram a se oferecer para acompanhá-la em uma caminhada de duas horas até os treinos. Vários troféus e fotos de Rebeca estão espalhados pelo ginásio, além de um mural colorido, com o rosto dela que inspira meninas e adolescentes formadas nas instalações. É uma alegria, uma oportunidade muito grande, porque saber que ela começou onde eu estou aqui, onde eu estou agora, e com a mesma técnica, é muito inspirador. Com o ouro conquistado na segunda-feira, Rebeca elevou para quatro o número de medalhas em Paris 2024, três anos depois de ter aberto o caminho em Tóquio 2020, com as duas primeiras medalhas para a ginástica feminina do Brasil. Obrigado. Obrigado.